Mas e lá em cima se quem tá feliz, dá um grito aí, vai! Aqui, a diferença começa pela qualidade É, Jay, que nóis Eita porra A gente já não tá mais justo Acabou Acabadinho de tudo Mas não é Porque eu já te esqueci Que eu não sinto saudade da sua cama Quando o bebo dá vontade Alô Ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô Ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Dá aquela decidinha, por favor Dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Não dá aquela subidinha, por favor Não dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Chegaram os convidados Não dá aquela subidinha, por favor Não dá aquela subidinha, por favor Alô Ex-amor 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 Já te superei Não dá aquela subidinha, por favor Não dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Maior Seja um novo Gabriel Brasso Ex-amor Pra sucesso Glória Obrigado!